Conta, vamos contar! Um, dois, três, dois! Bom dia, vlog! Mais um vlog, óbvio, né? Se eu falo bom dia, vlog, é porque temos vlogs se iniciando neste canal maravilhoso. E hoje, o coração tá acelerado. É um dia muito especial, muito feliz. Porque a Lari volta de viagem. O último vlog aqui do canal, eu mostrei pra vocês que eu fiquei um dia, né? Um dia não, vários dias sem filha. Mas eu só filmei um pra vocês. Mas, de fato, ela foi viajar na quinta. Passou quinta, sexta, sábado. E hoje, domingo de manhã, agora são 9h58 da manhã, foca, meninas! Olha o meu arsenal de alcatra, como diz o Fábio. Eles comem ovo pra caraca aqui nessa casa. Enfim, 9h58 e eles já estão a caminho de casa. Íamos buscá-la ontem. Mas ontem mesmo, minha mãe mandou uma mensagem falando que a Larissa não queria ir embora. Que ela queria ficar mais um dia. E o coração ficou como, tipo, ela não tá com saudade de vir. Ela tá se divertindo e não quer a mamãe, entendeu? Tipo, como a gente sofre mais que eles, né? Eu fiquei super preocupada de que ela não fosse ficar. De que ela ia pedir a mãe e o pai. De que ela não ia dormir direito. Nem lembrou da nossa existência. Na verdade, lembrou em alguns momentos, assim. Mas nada que fizesse com que ela chamasse a gente. Enfim, então foi bem tranquilo. Graças a Deus, eu tava morrendo de medo dela surtar, né? Ela queria vir embora, dela chorar, né? Mas enfim, hoje é o nosso reencontro. Depois de 3 dias. E tem, querido, sem ver. Meu coração tá muito. Quero muito ver a reação dela. Quero muito ver se ela vai, tipo, simplesmente cagar pra mim, assim. Ou se ela vai vir e querer me dar um abraço. Vai querer ficar comigo, enfim. Então, vou filmar tudo pra vocês, tá? E conta você aí pra mim. Já passou por isso? Nossa, eu tô com uns vermelhos de intimidade. Porque eu acordei agora há pouco, entendeu? Então, o cara não tá muito favorável. Enfim, conta pra mim. Seu baby já viajou? Sua filha, seu filho, independente da idade. E você ficou achando que ele ia sofrer muito por você. Que queria muito você. E no fim, você que sofreu mais com a situação. Conta pra mim. Porque eu não devo ser a única. Mas enfim, né? Se você gosta de vlogs. Se você vai acompanhar essa saga de reencontro mãe, pai e filha. Não deixa o seu... Não deixa não, né? Deixa o seu like, pelo amor de Deus, aqui pra mim. Porque é muito importante. Pra ver que vocês gostam desse estilo de vídeo. E trazer sempre. E é isso. Agora, vamos lá ver qual será a reação de Larissa Simões. Ao reencontrar os seus papais que estão morrendo de saudades. Já estou aqui cozinhando um macarrãozinho pra Lari. Que esse aqui é um dos favoritos dela. Que é de bichinho, olha só. Ela ama. E ele é uma marca bem saudável, assim, sabe? Tipo, os ingredientes são bem naturais. Tem espinafre na composição. Tem tomatinho seco. Enfim, é bem gostosinho. E já tem carne moída. Vamos colocar no macarrão, então. O almoço dela já está garantido. Chegou. Chegou, meu amor. Pira um abraço na mamãe. Tava com saudades da mamãe? Dormiu do 47 até aqui. Você tá com fome? A mãe fez macarrão pra você. Vamos lá ver? Que macarrão? Não? Você dormiu no carro do piso? Não. Não dormiu? Ah, então já não. Vem aqui, conta pra mamãe. É verdade que você não queria vir pra casa? Não queria. E você não tava com saudades da mamãe? Não? Meu coração tá partido, filha. A mamãe tava morrendo de saudade de você. Eu vou chorar. A mamãe te ama, mas tava morrendo de saudade de você, filha. Você ficou muitos dias na mão de dar a mamãe. A carinha dela. Mas agora você chegou, né? Agora a gente vai brincar muito. Também que dá mais um abraço na mamãe. E a garrafa. Ai, gente, mãe, é coisa boba, né? Mãe vai tomar na garrafa nova. Ai, gente, socorro. Deixa eu me recompor, já volto. E acabou de pedir um abraço e não recebeu o abraço. É assim mesmo, faz parte. Como que você se sente, amor? Como que você se sente? Muito triste. Porque eu até cheirei. Muito triste. Pra ver o quê? Por que você tá deitadinha aí? Tá matando a saudade do seu sofá? Ah, quer assistir um desenho? Quer assistir um desenho? Acho que ela veio assistindo já, né? Quer assistir um desenho? Conta pra gente, Bisa, como que ela se comportou lá. Nossa, tava boazinha. Tava boazinha? Aham. Brincou muito? Brincou bastante. Ai, que bom. Nem falava de vir pra casa. Meu Deus, vó. Tava junto com a Bende lá. Quer morar com a Bende? Quer morar com a Bende? Você dormia com a Bende, né? É. Ai, que bom, né? Agora vocês vão sentir falta dela lá quando vocês forem pra casa. Aham. Né? Ontem ela foi na Germanica. Tá com preguiça. Aham. Aí se divertiu lá. Para pra cantar? Não. Por quê? O papai canta mal, é? O papai canta bem. O papai canta mal. O que é isso? Que linda você tá falando. O papai canta mal. O papai canta mal? Muito, muito. E quem que canta bem aqui nessa casa? A mamãe. Agora o papai tá aqui pintando com a Lari, matando a saudade. E eu estou arrumando bagunça pré-pós-viagem, né? Porque tem brinquedo pra guardar, tem roupa pra guardar. Uma mala já desvaziei, que é aquela dali que é mais a mala de mão, assim, né? Ai, mas é isso aí, né, gente? Pós-viagem é isso. Até que tá organizadinho. Vamos ver o que tem aqui. Que eu mando arrumadinha de um jeito, volta de outro. Ah, não, vovó deixou organizadinha do jeitinho que eu deixei. E eu não sei vocês, gente, mas tem coisa que eu não gosto. É desarrumar a mala pós-viagem, né? Mas tem que, né? Pra mais criança que a gente leva uma casa por medo de faltar coisas. Eu prefiro levar sobrando do que faltando. Chegar no lugar assim... Ai, gente, cadê o negócio de apertar o creme? Misericórdia. Acho que quebrou. Enfim. Eu prefiro levar sobrando do que chegar no lugar. E tá faltando coisa, assim, sabe? Por uma necessária pequenininha. É que vocês não estão num lugar muito bom aí, né? Mas não tem lugar bom aqui que vocês estão dentro do guarda-roupa de nariz. Então, é o que tem pra hoje, tá? Remédio de rinite. Pasta de dente. Remédio de alergia. Colírio. Remédio de cólica. A bagunça deles na salva. Remédio de dor. Tem que levar tudo, né, gente? Tem que levar a farmacinha. Aqui, uma seringuinha que eu mando junto. E lacinhos e coqueirinhos pra prender o cabelo. Mais uma necessaire desfeita. E eu gosto de colocar uma dentro da outra. Pá! Por que que não tá fechando? Porque estragou a necessaire, meus gente. Então, é por isso que eu não gosto de nada estragar nessa casa. Sabia, gente, que eu aprendi a não guardar coisas estragadas que não podem ser arrumadas? Porque parece que quanto mais coisa estragada tem, mais chama pra estragar as coisas. Então, eu gosto de deixar guardado coisas usáveis e boas, assim, sabe? Tô louca, talvez sim. Mas funciona aqui em casa. Enquanto isso, mamãe tá almoçando. Uma comidinha top. A Lari tá aqui. Né, Lari? O que não vamos fazer agora? O que não vamos fazer agora? Tomar banho? Lávar esse cabelão, hein? Não? Tá bom, então. Lavar a bonequinha, né? Lavar a bonequinha. Vamos encher a banheira lá fora pra tomar banho. Nossa, ladinho dele. Com o papai fez. Tava hoje? Matando a fominha, hein? Não, vai tomar banho. Tomar banho? Vamos tomar banho. Oi, meu Deus do céu. Vamos lá, então? Rápido. Rápido? Então, vamos, então. Vamos bem rapidão. Vai, vai, vai. Enquanto isso, o papai com a mãozinha aqui diz que não pode ficar mostrando muito no YouTube, né? Senão, dá zica. A Lari tá tomando um banho ali. Acabou, vamos lavar o cabelinho dela. Ô, meu Deus. É? Então tá... É a que você queria? Não. Ela só queria. Então tá bom, então. Consegui lavar o cabelinho dela. E a mãe consegue tudo, né, gente? Com papinho, com conversa. Mas é que ela passou por uma fase onde ela não deixava ninguém lavar o cabelo dela, nem eu. Nem eu, assim, olha. Era um caos, era um caos. Quando era dia de lavar o cabelo, a gente já preparava o psicológico, porque era choro, 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 choro. Aí eu inventei um truque de enfiar uma toalha nas minhas pernas. Ela colocava o rosto nas minhas pernas, assim, literalmente. Aí eu conseguia, com a ajuda do papai, lavar o cabelo. Aí eu fui conversando, conversando. Falando que é a Stacey do YouTube, falando que é amiguinha, falando que fulano e ciclano amavam. Lavou o cabelo, que tinha que tirar o piolinho, que tinha que tirar a sujeirinha, nananá. Ela foi cedendo e agora eu consigo. Ela ainda fica um pouco reclusa, assim, não quer, né, na defensiva. Mas eu converso, vou lavando aos pouquinhos, assim, e daí tudo funciona. Mas vocês passaram por essa fase aí que eu sei que, ó, todas... Tá procurando a tapa? Enfim, mas vocês também passaram por isso que eu sei. Contem pra mim que eu não sou a única, né? É impossível. É hora de secar o cabelão dessa menina. Cheiroso agora o cabelo. Pede pro papai cheirar. Pede pros titinhos cheirarem esse cabelo. Cheira, vamos cheirar. Cheira. Nossa, que cheiroso. Lavou o cabelinho, não chorou, né, Lari? Não é que não dói nada? Não dói nada, né? Fala pros amiguinhos que estão te assistindo. Não dói nada. Não dói nada. Pode lavar tranquilo. Né? Eu não vou agirar água. Vai agirar água, Lari. Tem no sol, mas isso é a doce. Ah, daí ela vai deixar no sol pra secar as coisinhas dela que ela lavou, né? Exatamente. Tudo mesmo. Então bora secar esse corpinho. Passar um creme. Passar um creme no corpinho. Bem gostoso. Vai deita lá. Vai deita pra ele. Isso. Será que dorme? Vamos tentar uma sonequinha. É, uma sonequinha. Só pra dar uma relaxadinha nesse corpinho dela. Depois dá uma banhinha agora. Vai tentar danar. Quem trollou a mamãe que disse que ia dormir e não dormiu? A Lari. Uhul. Fala assim, mas eu tirei um cochilo no carro, titias, na vinda pra cá. E daí eu não consegui dormir. E agora eu não dormi. E então a gente vai fazer o quê agora que a gente não dormiu? A gente não dormiu. A gente não dormiu. Aham. A Lari escovou o dentinho. E esse cabelo todo cacheado, gente. Eu posso com isso. A gente passou creminho. Agora ela deitou, né? Deu uma desdefinida. Mas tava muito mais lindo. Ai. Tô apaixonada no seu cabelo, filha. Comando dente? Com o papai? Ai, que delícia. Pensa num calor, minha gente. Agora estamos aqui comendo... O que é isso aí, filha? Raçãozinha. Raçãozinha. Na verdade é uma granola salgada que eu compro numa casa de produtos naturais. Que a própria dona da casa faz. Vamos comer. Vamos comer. O que você vai dar pra mamãe comer dessa granola bem gostosa? É um peixinho. Vamos dar um peixinho. Um verdinho. Isso aqui, gente, é do picolé. Ela tava chupando agora. Dá pra mamãe, então. Mim, sim. Hummm. Que gostoso. Mostrou pra colocar aqui também, né? Hum? Que não é o trigo, eu gosto? Hum. Verdade. Essa aqui é a doce. Que vem adoçada com mel. Eu prefiro comer assim, tipo, petiscozinho a salgada. O Fábio ama a doce com iogurte natural. Então aqui em casa tem granola de todos os jeitos. E a Larissa gosta de comer assim, ó. E ela fala que é raçãozinha. Né, filha? Que delícia. Hoje vocês estão tendo chuva de Larissa nesse vlog, né, minha gente? Para quem estava com saudades. Estava tendo a saudade. Eu tô aqui assistindo a um vídeo no YouTube. Meu. Que é um vídeo onde a gente foi pra praia. Que a Larissa assiste todos os dias. Larissa se fechou no quarto. Só que ia ficar ela lá. Brincando. Daqui a pouco ela chama alguém. O pai foi abrível. O que tá acontecendo? Ah, eu fiquei minha mão na câmera. Acho que a Larissa tá cansadinha, sabe por quê? Porque ela não dormiu de tarde, né? Então, cada passo ela tá lá naquela cama, ó. Com aquele paninho. Deixa eu mostrar pra gente. Não. Gente, eu preciso mostrar pra vocês o estado desse paninho. Pera aí. Ó, a gente tem... Não pode mostrar. É que eu ia mostrar que você tem trilhões de paninhos. Mas você quer esse, que tá caquético já. Não, essa não. Não, mas você vai mostrar. Rapidinho. Não, deixa eu botar aqui. Deixa eu dar isso. Aqui, ó. Não quer mostrar? Tá bom, então tá. Enfim, quando ela liberar, eu mostro o paninho dela, tá? Foi. Mas é porque ela não está usando uma coisa. Chamada. Já tem uns bons dias, uma semana já. Estamos jogando vôlei? Mas esse é assunto para um próximo vlog. Se vocês quiserem saber como é que foi por aqui. E a vida de mãe é um eterno. Arruma brinquedo. Desarruma brinquedo. Arruma brinquedo. Desarruma brinquedo. Larissa saiu agora com o papai. Foram dar uma voltinha de bike. Ela ama andar de bicicleta com o Fábio. Mas enfim. Ah, deixa eu aproveitar que ela saiu para mostrar o paninho, gente. Olha só. Esse aqui é o paninho que ela não larga. Olha a situação. Ela gosta de ficar puxando o fio do paninho. Mais alguma criança faz isso por aí. E ela quer esse paninho aqui. Ela chegou de viagem hoje com o paninho encardido. Aí eu peguei, coloquei para lavar e coloquei para secar. Só que nesse meio tempo ela invocou que ela queria esse paninho a todo custo. Aí eu fui tentar dar outros paninhos normais, né? Assim, em estados ok de conservação. Tem até um outro aqui que deu para dar uma tapeada, mas não era esse que ela queria, né? Olha só. Tem uns fiozinhos para puxar. Mas aí, meu bem, o que fazer agora para achar um paninho igual a esse? Ou eu vou pegar um paninho que ela já tem aqui, não seja esse. Eu vou desfiar para ficar assim, para ver se ela aceita. Porque ela só quer esse aqui, gente. Socorro. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Vamos lá. Olha as ideias desse pessoal. Vai, vamos ver quem fica mais tempo. Curita. Ah, papai ganhou. Quanto, vamos contar? Um, dois, três e já. Gente, eu esqueci de terminar o vlog. Agora são 11 e pouco da noite e eu já estou, tipo, morrendo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Eu sou legal. Eu juro que às vezes eu pareço mais bonitinha, tá? Nem todos os dias eu estou assim, deixa eu achar que a pega. Como é que você é de uma mãe? Mas hoje eu estou assim. Mãe, menstruada, mulher. Tá bom? Então se inscreve no canal. Um beijo grande, fiquem com Deus e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri